Olá, bom dia, quase boa tarde, 11h45 da manhã, horário de Brasília, está começando a Opinião no Ar, notícia com opinião. Hoje, 1º de dezembro, é aniversário das cidades de Careiro da Várzea, no Amazonas, Esperança, na Paraíba, Itiquira, em Mato Grosso e Guaraci, no Paraná. Parabéns para essas e outras cidades que fazem aniversário hoje, dia da luta contra a AIDS e o dia do imigrante. Lacombia, francês, Amanda Klein, bom dia, Klein, alemão, Silvio Navarro, bom dia, Navarro, espanhol. Todo mundo aqui, não tem jeito no Brasil, né? Muito culturais aqui. Isso aí, chegou dezembro, não sei se com espanto ou se com alívio. Mas uma boa notícia, que o número de contaminações por HIV vem caindo, vem reduzindo ano a ano no Brasil, isso é uma boa notícia, boa notícia já aqui nesse dia. É, pena que não tenho descoberto até hoje uma vacina, né? Seria melhor, parece que a vacina contra a Covid, bem, mas a do HIV, que complicação, né? Difícil demais. E tem um imigrante brasileiro nos Estados Unidos com a gente todos os dias, Rodrigo Constantino, bom dia para você. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos e Constantino também italiano. Boa, só tem aqui. Bom, não tem jeito, gente. O Brasil é um país de imigrantes, né? A mistura de raças, né? Pessoas do mundo inteiro que vieram para cá. E olha, você pode acompanhar o Opinião no Ar também pelo YouTube, pelas redes sociais da RedeTV, Twitter, Facebook, Instagram. Temos um Twitter oficial, um Instagram oficial, arroba Opinião RedeTV. A gente espera a sua participação usando sempre a hashtag Opinião no Ar. E vamos às pautas de hoje. A primeira pauta, a gente vai fazer uma entrevista especial com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que foi reeleito, já está aí com a gente no vídeo, bom dia prefeito, foi reeleito no primeiro turno, né? Ele vai fazer uma análise das eleições municipais, né? Que papel o partido dele, o DEM, deve ter a partir de agora. E será que Curitiba pode ter lockdown, uma nova quarentena pesada? Vamos falar disso também, até porque a nossa pauta número 2 vai tratar exatamente da Covid-19. O governador de São Paulo, João Dória, que disse há duas semanas que não endureceria o plano contra o vírus chinês, anunciou ontem que todo o Estado volta para a fase amarela. E para falar sobre esse assunto, está aqui mais uma vez com a gente o neurocirurgião Paulo Porto de Mello. Doutor, muito bem-vindo, bom dia, obrigado pela participação. Muito obrigado, Lacombe, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez para comentar com vocês sobre isso. E agora a gente vai direto à redação do Rede TV News para conferir os destaques de hoje. Mais um ataque contra uma cidade, um bando de assaltantes, dessa vez em Criciúma, no sul de Santa Catarina. Foram cenas de horrores lá em Criciúma. Quem tem as informações para a gente é o Giovanni César. Bom dia, Giovanni. Bom dia, Lacombe, bom dia a todos. Lacombe, até o momento, nenhum dos assaltantes foi preso. A polícia de Santa Catarina prendeu quatro pessoas acusadas de pegar parte do dinheiro roubado que ficou espalhado pelas ruas de Criciúma. Lacombe, o prefeito da cidade, Clésio Salvaro, declarou esta manhã que Criciúma viveu uma noite de terror. Cerca de 30 assaltantes invadiram uma agência do Banco do Brasil no centro da cidade. Imagens que foram publicadas nas redes sociais mostram seis funcionários da prefeitura que trabalhavam na pintura de faixas de trânsito feitos de reféns. Eles ficaram sentados no chão de uma avenida para dificultar a ação da polícia. Nenhum deles ficou ferido. Um policial foi baleado e está em estado grave. Um vigilante teve ferimentos leves. Lacombe, até o momento, a polícia apreendeu dez carros usados no assalto que foram abandonados num milharal numa cidade vizinha e cerca de 30 quilos de explosivos. Lacombe, uma outra informação. Documentos obtidos pela CNN americana mostram que a China escondeu pelo menos metade dos casos de covid-19 no final do ano passado. A reportagem mostra falta de transparência e erros grosseiros de gestão no avanço da doença no país. Hoje, dia 1º, completa um ano do primeiro caso oficial de covid-19 documentado pela revista científica The Lancet. Mais informações você encontra no portal redetv.com.br e a cobertura completa no RedeTV News às 7h30 da noite. Um bom dia a todos. Você já está sabendo do novo festival de prêmios realizando sonhos? Tem desde notebooks até viagens no valor de 15 mil reais e também uma Mercedes que vale 198 mil reais. É muito dinheiro. Agora confira com Alessandra Scatena o prêmio que sai todo domingo. E se você já é assinante do RedeTV Plus, você já sabe que esse HB20 Sense 1.0 pode sair para você por menos de R$ 0,75 por dia. Incrível, não é? Então agora eu vou mostrar o que esse carro tem para te oferecer. Começando pelo design externo que foi pensado para impactar. Ele tem rodas Aro 14 e faróis com máscaras pretas. Sem contar com os ângulos que são super modernos. Por dentro ele continua surpreendendo. Com o exclusivo sistema que utiliza a câmera do para-brisa, ele identifica carros e pedestres. Ou seja, mais proteção e segurança nos seus trajetos. Eu vou contar um segredinho. Eu tenho um desse e ele é nota 10. Então assine agora mesmo o RedeTV Plus. 11h56, horário de Brasília. Opinião no ar de volta. Nosso assunto principal hoje é a Covid-19, medidas mais restritivas aqui na capital paulista, em São Paulo. A gente tem para abrir então essa conversa uma entrevista especial com o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que nos acompanha aqui pelo telão. Prefeito, mais uma vez agradeço pela sua participação. Gostaria de pedir ao senhor que faça um panorama da Covid-19 em Curitiba. Número de casos, ocupação de leitos e em que bandeira. A cidade está na bandeira laranja, é isso? Como é que estão as medidas de combate à Covid-19? Mais uma vez agradeço pela participação. Bom, primeiro eu quero lhe cumprimentar e cumprimentar todos os telespectadores e dizer que hoje é o dia mundial do combate à AIDS e que é possível reduzir a transmissão da AIDS. Curitiba tem zero transmissão materno infantil e tem um intenso programa de apoio à prevenção da AIDS, inclusive com um ambulatório exclusivo destinado aos homens, que funciona de maneira muito discreta das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. O fabuloso sistema de saúde de Curitiba, que foi construído há muitos anos, nos permite oferecer 880 leitos Covid-19 na cidade, 174 novos leitos SUS exclusivo, 50 de UTI, 124 de enfermaria, 23% da capacidade hospitalar para tratamento da Covid-19. Nós estamos fazendo o possível para evitar medidas extremas. Nós temos na cabeça que esse mês de dezembro é muito pesado para o comércio, porque os donos de lojas têm que pagar três salários, o salário de novembro, o salário de dezembro e o décimo terceiro salário. Então, uma medida de lockdown agora seria catastrófica para a cidade, para o Estado e para o nível de emprego na nossa região. Por isso, nós preferimos apelar para a prudência e a inteligência da população. Nós estamos também fazendo ações fiscalizadoras. No último final de semana, nós, com a Polícia Sanitária, a Guarda Municipal, a Polícia, fechamos 38 estabelecimentos que não estavam corretos, mas havia outros 400 que estavam corretos. Então, eu conversei até hoje de manhã com o doutor Clóvis Ars da Copinha, o nosso infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Não se pode punir quem é bom, quem faz a lição de casa, em detrimento dos que são infratores. Nós vamos procurar uma medida de virtude enquanto for possível. Inclusive, temos Natal. O nosso Natal é um grande percurso de luz ao longo de instalações feitas no Parque Bariqui. de maneira que as famílias, embarcadas nos seus carros, unicamente com o grupo familiar, sem contato, sem transmissão, sem ninguém se tocar, com os atores usando escudos faciais, percorrem a apresentação do Natal. O modelo é um case que nós estamos propondo para o Brasil. Prefeito, aqui é a Amanda da bancada do Opinião no Ar. Gostaria de continuar nesse assunto da pandemia, porque Curitiba já havia avançado, foi obrigada a retroceder para essa bandeira laranja que coloca algumas restrições no funcionamento de comércio e serviços. Por exemplo, bares não podem funcionar, casas noturnas, eventos sociais maiores, restaurantes podem ficar abertos até às 10 da noite. e houve um aumento das internações e também da taxa de transmissão. Eu gostaria que o senhor explicasse por que essas medidas de restrição de circulação são essenciais para conter a pandemia. E como é que se faz essa relação custo-benefício entre saúde e a economia que sofre e sofre mais perto do Natal? Veja, esse é um drama de todos os que soube gestores. É a turma no período pré-eleitoral que houve até na jaca. Havia 1.081 candidatos a vereador. Deve ter havido reuniões, porque não dá para entender como 10 dias depois da eleição, o índice de transmissão, que antes da eleição era menor do que 1, passou para 1,28. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas contaminam 128 pessoas com Covid. Então, nós estamos procurando restringir. Não se trata de uma perseguição do setor de bares ou de entretenimento, mas uma repressão a toda e qualquer aglomeração. O que não pode é a aglomeração. A distância respiratória exige que a gente seja protegido pela máscara. Quando eu estou a menos de um metro e meio de uma outra pessoa, eu devo usar a máscara. Agora, se eu não estou perto das pessoas, se eu não vou lançar o meu hálito, o meu chato respiratório nas pessoas, eu posso estar sem máscara. Tudo é uma questão de inteligência e prudência. A aglomeração é sem distância. Não é o sentimento das festas primadas. Se for no mesmo grupo familiar, poderá ter a cena de Natal. Mas também tem o critério de afastar os seus avós dos jovens não irem para a balada de madrugada, de manhã cedo, irem para a casa da vovó, paga-fé com ela. Porque daí vão matar outra avós. Porque os avós são os mais vulneráveis. Se eu tiver a vacina, e eu quero ter a vacina. Até conversei com o governador João Vitória outro dia pela televisão. Pela televisão, não. Pela internet. É meu entendimento que, havendo a vacina, não só o governo federal, os governos estacionais e as prefeituras devem comprar as vacinas, vacinar os grupos de risco e vacinar preferencialmente os idosos e libertar o Brasil de um mês por todas dessa punição que já dura quase um longo dobro. Sem dúvida, sem dúvida, prefeito. A gente, todo brasileiro, não tem a dúvida que quer ser libertado de tudo isso. Agora, eu gostaria de pegar aqui um ponto que o senhor tocou. O senhor falou mais de uma vez em aglomeração, em evitar aglomeração. Essa é uma das medidas no combate à pandemia. E a gente sabe que as grandes aglomerações foram promovidas no primeiro e no segundo turno das eleições. E o senhor citou agora há pouco o governador de São Paulo, João Dória, que aguardou o segundo turno e no dia seguinte determinou medidas de recuo aqui no estado de São Paulo. O senhor também aguardou a reeleição para adotar essas medidas. A minha pergunta é, por que essas medidas ocorreram só após as urnas? Eu nunca troquei medidas por votos. Eu não fiz aglomeração. Eu não disse isso, prefeito. Eu não disse isso. Eu só disse por que as medidas foram tomadas depois. Toda virtual, todas as semanas fazia comícios virtuais, eram lives, tinham milhares de pessoas. E, para a minha alegria, quando eu reunia milhares de pessoas, as lives dos concorrentes, no mesmo horário, reuniam 12, 15 pessoas. Era uma beleza. Tanto que eu ganhei com 60% dos votos. Estou correndo com 15 candidatos. Agora, veja, o dever do gestor é tanto privilegiar a democracia como era possível adiar as eleições. Eu, inclusive, pedi ao Dr. Clóvis Arce da Cunha que assessorasse o Dr. Luiz Roberto Barroso quando se debateu a questão das eleições. As eleições são uma pausa, uma pétria da Constituição. Elas tiveram que acontecer. Não fomos nós que mandamos que acontecesse. Pode ter sido excesso. Mas é dever do gestor sempre diminuir e de ser de transmissão. Silvio, quer reforçar a pergunta? Porque acabou que não ficou bem respondida. Quer dizer, a pergunta era por que esperar a eleição passar para anunciar medidas que poderiam, ainda que a eleição, que a campanha tenha se desenrolado, poderiam ter sido tomadas antes, então, prefeito? Infelizmente, eu não posso responder pelo governador de São Paulo não, em relação a Curitiba, em relação a Curitiba. Em Curitiba, em Curitiba, o índice de transmissão de quanto eu fui candidato era menor que 1. Ele só se tornou maior 10 dias depois de eu ter sido eleito. matemática. E isso não pode significar, prefeito, que as pessoas tenham se contaminado justamente durante o processo eleitoral ali, de ir à urna? Até pode, mas nem o governo pode decretar o fechamento de uma cidade sem que o índice de transmissão autorize. Bom, vamos passar. Veja, não tem matual para fugir. Agora, a votação aqui foi muito correta, foi exemplar, inclusive muito rápida e com muito respeito ao distanciamento sanitário. Prefeito, vou passar a palavra agora para o Rodrigo Constantino, que está com a gente desde a Flórida, nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, prefeito. Muito se fala em ciência, 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 mas convenhamos, não há essa comprovação científica toda para a eficácia do lockdown. A Argentina está aí para provar e outros países. Até mesmo a máscara também tem muitas questões aí envolvidas. O senhor mencionou Natal sem toque, quer dizer, são coisas importantes, o ser humano precisa de contato. Eu lhe pergunto com toda sinceridade, o senhor não acha que há um grau de histeria quando a gente pega abaixo de uma certa faixa etária, sem comorbidades, a taxa de letalidade não é tão alta assim. E nós estamos falando de medidas drásticas, autoritárias, que restringem a liberdade básica do cidadão em nome de uma ciência que não está devidamente comprovada. Até onde nós vamos com essa postura, prefeito? Vamos sempre segurar o equilíbrio e o bom senso. Eu nunca fiz lockdown. Durante 180 dias, Curitiba ficou aberta. O que quis fechar foi o próprio comércio, foram as pessoas que viam o hashtag fecha tudo e procuraram fechar. Pois, quando a região metropolitana de Curitiba ficou sem leitos, o governador do Estado decretou uma medida mais severa. fomos para a bandeira laranja. Depois eu abri a bandeira amarela. Agora eu estou na bandeira laranja. Hoje eu estou abrindo mais 150 leitos. 50 numa UF transformada em local de leitos clínicos, 50 numa maternidade transformada em local de leitos clínicos. E estou procurando que o hospital de clínicas do governo federal me permita colocar lá as UFIs. Eu vou, inclusive, colocar o pessoal, porque até a burocracia federal processar vai ser mais difícil. Mas não se trata de nenhuma observação com a UFIs. nem ao governo nem ao ministro Pazuello, que é o meu antigo. Se trata da distância entre Brasília e Curitiba. Eu busco o equilíbrio. Eu não quero lockdown. Agora, veja, eu não posso também contrariar a Organização Mundial da Saúde para o grande colégio de todos os médicos, de todos os grandes hospitais do Brasil. Eu sou um mero engenheiro civil. Prefeito, eu vou passar a palavra agora para o doutor Paulo Porto de Melo, neurocirurgião, que nos acompanha aqui no estúdio, que tem algumas considerações e uma pergunta para o senhor. Doutor. Prefeito, é uma satisfação falar com o senhor e parabéns pelo 60% expressivo à votação. Eu acho que nenhum gestor público se reelege se não for preocupado com a saúde dos seus munícipes. Então, é nesse sentido que, como o senhor mesmo falou que é engenheiro, que eu gostaria de falar de alguns números. Então, por exemplo, extraído do site da própria Secretaria, o senhor tem uma letalidade hoje ao redor de 2,3%, menor que a de São Paulo, que é hoje 3,5% dados oficiais. Correto? Nós temos uma cidade aqui no interior de São Paulo que tem uma letalidade de 0,29%. Uma cidade com mais de 50 mil habitantes e que teve, desde o início da pandemia, 16 óbitos. Isso mesmo, 16, 1,612. Então, por que não tentar replicar esse modelo que incluiu medidas preventivas farmacológicas em outros lugares que estão à beira do colapso como me parece que Curitiba está caminhando apesar dos esforços do senhor para uma superlotação? Porque pelos dados da própria Secretaria Municipal, o senhor tem ocupação de 94% dos leitos de UTI permanecendo hoje apenas com 20 leitos vagos. Isso para uma cidade como Curitiba é um nível bastante crítico, não é? E contrariando um pouquinho aí o que o Rodrigo Constantino disse, eu acho que na verdade não é que não há provas que o lockdown seja benéfico. Rodrigo, na verdade nós temos um artigo canadense publicado mostrando que o lockdown horizontal ele é 10 vezes mais danoso à população do que um isolamento vertical ou do que isolamento nenhum. Isso é um dado já feito com análise custo-benefício, muito bem feito esse trabalho, eu deixo à disposição de vocês depois para analisar. Então a pergunta fica, prefeito, se existe uma experiência de sucesso já bem documentada aqui no interior de São Paulo com uma mortalidade quase 10, uma letalidade quase 10 vezes menor do que a que o senhor tem aí na cidade de Curitiba, não seria o caso como gestor preocupado com a saúde dos munícipes de procurar entender e verificar se essa experiência pode ser replicada na sua cidade? Eu mandei estudar o caso de Porto Feliz que eu acho que o senhor fala nisso, mandei estudar também o de Itajaí, o meu comitê de técnica e ética médica não tem as suas certezas. Aqui nós não proibimos nenhum medicamento. O uso da cloroquina é livre em Curitiba desde que um médico o receita. Eu tive comitê, não usei cloroquina, estou imune e curado e a mulher também. Eu usei azitropicina, heparina, xarelto e dexametadono. E em quatro dias eu fiquei apto para sair do hospital margarita em nove dias. Nós usamos muito a petição da saturação, também o controle dos batimentos cardíacos. nós estamos trabalhando dentro do possível dando liberdade a todas as escolas médicas a reagirem como queiram. Mas eu vou lhe assinar, se eu quisesse receitar cloroquina nos postos de saúde de hoje eu não teria para comprar porque a população já comprou e já se auto medicou. Se o senhor me permite só duas colocações simples. Primeiro, na verdade, esses dados de Porto Feliz eu sigo muito a linha apartidária, não faz parte da minha anamnese de qual partido ou em quem votou o paciente. Isso não faz parte da minha técnica médica. Então, na verdade, os dados que eu lhe passei de Porto Feliz não são a minha opinião, são dados facilmente auditáveis por quem quer que seja. Em relação a essa liberdade que o senhor refere que os médicos de Curitiba têm para prescrever o que quer que eles queiram, que aí sim estaríamos em consonância com o que apregou o Conselho Federal de Medicina, eu tenho em mãos aqui um memorando circular número 23 de 2020 da DUI, Secretaria Municipal de Saúde, aonde, na parte final, itens 1, 2, 3, e 4, o senhor diz que está contra, o senhor não, na verdade, o responsável por essa unidade diz que está contraindicado o uso de uma série de medicações, é um documento oficial. Então, caso esse documento tenha sido revogado, é uma grande notícia, mas não é isso que a gente tem a informação, não é? Pelo menos é o que está aqui nesse documento, acho que com um número o senhor consegue buscar a memória dele. E, na verdade, o que a gente busca é replicar modelos de sucesso, sejam eles aqui, sejam eles da China, da Rússia, de onde quer que sejam, desde que funcionem e salvem vidas. Eu acredito que o senhor, como um gestor preocupado com a saúde dos munícipes, certamente se beneficiaria de examinar essa questão mais a fundo. Esse documento frequentou as minhas redes sociais na grande militância política quando se estabeleceu a dicotomia entre os pró-cloroquina e os contra-cloroquina. Quem assinou foi um médico da regulação da prefeitura, mas não é um documento da secretaria, é uma opinião médica que vinha corroborando com um relatório de todos os grandes hospitais aí de São Paulo e do Brasil inteiro, 55 hospitais, dizendo que, infelizmente, a cloroquina não era eficaz. Então, eu acho que o senhor deve ir conversar com o nosso comitê de técnica ética médica, de colega para colega, porque não quero eu e o de engenheiro urbanista incorrer no colegiado sagrado dos filhos de Hipócrates. Doutor Paulo, rapidamente. Obrigado. Liberar o prefeito. Obrigado aí, prefeito. Já estou mais para bisneto dele do que filho, mas entendi a analogia. Na verdade, eu tenho certeza que o senhor é muito bem assessorado, mas entre a emissão dessa nota técnica, desse memorando, que é sim um documento oficial exarado pela Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade, e o dia de hoje existem sólidas evidências científicas dizendo que a carga viral do coronavírus no organismo humano não é mais in vitro, ela não cai, ela despenca em cinco dias com a associação de algumas medicações. E aqui não se trata só de falar hidroxicloroquina, eu não sou fanático partidário da hidroxicloroquina, eu sou da vida humana. Então, é disso que a gente está falando. Hoje, nós temos meta-análises com mais de 150 trabalhos científicos da literatura mundial comprovando a eficácia e eficiência dessa associação medicamentosa. Então, se o senhor quiser, depois a gente pode encaminhar isso para a equipe técnica do senhor sem o menor problema. Prefeito. A minha secretária não polemiza sobre isso, nós, inclusive, conversamos sobre isso com o ministro Pazuello. Eu não discuto o ato médio, eu levarei o seu programa até o Comitê de Técnica e Ética Médica. Prefeito, muitíssimo obrigado. Nós todos aqui agradecemos pela sua participação, boa sorte para o senhor, para Curitiba, para todos nós, até uma próxima. Meio-dia e 21, horário de Brasília, estamos aqui hoje falando de Covid-19, vírus chinês, e a gente, no início do programa, o Giovanni César trouxe as informações sobre provas de que a China manipulou números sobre os casos, aliás, a China que perseguiu os médicos que foram os primeiros a denunciar a chegada de um novo coronavírus, a China que perseguiu jornalistas, youtubers, que também cobriam a chegada dos primeiros pacientes aos hospitais, e agora, doutor Paulo, a gente comprova o que a gente vinha dizendo desde o início, é complicado confiar na China, né? É, lamentavelmente, Lacombe, a gente vê, já havia indícios, né, de que não havia transparência, eu acho que o que predomina aí nessa história é isso, e não só na China, na própria Organização Mundial de Saúde. Que é quase que um quintal da China, vamos lá. É praticamente um quintal da China, né? Então, o que nós temos que ter nessa situação toda é informação, informação de qualidade, checada, confiável e transparência. então já havia indícios disso, e ainda há indícios de manipulação, você olha, por exemplo, a curva dos casos da China, ela é uma curva estável, quer dizer, não morre mais ninguém, ninguém mais contraia a doença, num país que é um dos países mais populosos do mundo, isso é difícil, né, da gente acreditar quando a gente vê que não é o comportamento que estão seguindo os outros países. Agora, nesse episódio específico, é um trabalho investigativo da CNN, bem feito, foi auditado aí por seis especialistas distintos que não sabiam de onde eram os dados e todos os especialistas disseram que os dados são o verossímens. Então, fica comprovado uma suspeita que a gente já tinha desde sempre. Sabe o que chama atenção? Chama atenção que aí você, por exemplo, hoje os jornais estampam uma notícia de que a ONU, que realmente todo mundo sabe pretende governar o mundo em algum momento, a ONU informando que em 2021 os efeitos da pandemia serão similares ou piores do que os da Segunda Guerra Mundial. Agora, cadê a sanção à China por conta disso? Isso a ONU não fala, né? Onde é que está? A China era o país mais preparado para atender em EPIs, equipamento de proteção individual, tinha estoque, respiradores, agora, diz estar na largada ali com um pescoço à frente em relação à vacina. Cadê as sanções à ONU? Isso a ONU não fala. Isso a ONU não fala. Vamos só fazer a diferenciação à distinção que o que esse trabalho, um trabalho bem feito, documentado, como o doutor Paulo Porto falou, de um repórter da CNN mostra que os números foram minimizados, foram escondidos pela China, né? Então tinha um número, sei lá, duas, três vezes maior de mortes ou de casos no começo da pandemia, lá, sei lá, janeiro, fevereiro, muito, eram números muito maiores do que a China revelava, mas isso, esse trabalho em nenhum momento mostra que o vírus, por exemplo, foi criado em laboratório porque circular... Não, eu não disse isso. Não, não, não. Só estou fazendo essa distinção para a gente fazer a... Amanda, Amanda, não, não, não. É só para fazer, para as pessoas não fazerem a confusão. Deixa eu entrar, deixa eu pegar esse gancho da Amanda. Vai lá, Constantino. Isso é uma teoria conspiratória, é uma coisa diferente. Tem uma reportagem do biólogo, o biólogo Eli Vieira, que é um estudioso sério desses assuntos, publicou um excelente texto, e eu só vi isso na Gazeta do Povo, né? Sobre uma pesquisa, um estudo de dois cientistas mostrando a possibilidade e a suspeita do vírus ter sido, sim, saído de laboratório. Isso ainda não está enterrado, esse assunto. Não é uma tese conspiratória de lunáticos. É uma possibilidade porque tem algumas suspeitas e alguns indícios que fica no ar ali uma dúvida em relação a como esse vírus teria desenvolvido certas características se não fosse uma intervenção humana. Agora, a postura da China desde o começo da OMS é criminosa. É criminosa. Eles fizeram a pandemia surgir de uma epidemia local em Wuhan. Isso é fato, né? E aí, hoje, nós temos o quê? Aquele tipo de elogio que envergonharia qualquer pessoa séria à embaixada da China no Brasil, que é aquela mesma que intimida congressistas, que manda cartinha para falar que não pode reconhecer o governo eleito em Taiwan e por aí vai, elogiando a análise do biólogo Átila Yamarino sobre as ações do governo chinês. O Átila, que foi aquele que importou toda essa visão catastrófica que veio do Imperial College sem nenhuma base científica, achismo puro. Então, veja, as peças do quebra-cabeça começam a montar uma coisa que é mais fácil falar a teoria conspiratória, é mais fácil falar isso do que ver o que está acontecendo. Em relação à OMS, rapidamente, a OMS no início dizia que não havia transmissão de humano para humano. A OMS não impediu os chineses de saírem da China e viajarem para outros países, não impediu os estrangeiros de entrarem na China, disse que os assintomáticos em algum momento não transmitiam, recomendou não o uso de máscara depois do uso de máscara. A OMS virou a desorganização mundial da saúde. Olha, só para lembrar, tem muito bem documentado também no livro do Bob Woodward, chamado Raid, numa conversa gravada e depois divulgada com o presidente americano Donald Trump, em que ele relata que conversou com o presidente chinês Xi Jinping no começo da pandemia, uma conversa de fevereiro, e ele fala para o Bob Woodward que, de fato, é uma pandemia muito grave, é um vírus mortal, muito mais mortal que uma gripe comum, que uma gripe forte. Mas ele diz, ao mesmo tempo, para o público, para a população americana, que é uma gripe comum, que não tem gravidade. Então, quando a gente fala de presidentes ou dirigentes que dão informações conflitantes para a população, para o seu povo, o Trump também tem uma culpa. Agora, você dizer que até agosto morreriam 3 milhões de pessoas no Brasil e 1 milhão, se não fizeram nada. mas calma lá. É diferente. Mas a gente, passando a bola aqui para o Bob Woodward. Pessoas foram tiradas ao pânico, ao medo, à histeria, por conta dessa previsão. Exatamente. Passando a palavra que o doutor Paulo Porto quer falar, mas para que fique claro, quando a gente fala assim, ah, governantes dando informações conflitantes ou por aí vai. Bom, o Átila, 3 milhões de mortos e a Marino não deu... Mas você quer comparar o Trump com o Átila só para entender? Não. O Átila se baseou num estudo do Imperial College que você pode... Não, peraí. Esse estudo do que? Sobre esse estudo eu colocaria uns 18 asterismos. Eu posso só interferir aqui. Amanda, o governo americano tem transparência, tem democracia, tem liberdade de imprensa ampla, até mesmo para um livro de fofocas como o do Bob Woodward. Agora, a China é uma ditadura que segue o jornalista que manda um ataque e some. A China é uma ditadura e quando eu falo em sanção, eu não estou dizendo que, como você disse agora há pouco, que o vírus foi criado em laboratório ou não. Rodrigo falou é possível que isso se comprove um dia sim ou não. Eu não estou fazendo essa afirmação. O que eu estou dizendo é que a China merece sanção sim por ter omitido dados. Isso é crime. Não, você tem razão e o Constantino tem razão de fazer essa diferenciação também entre China e Estados Unidos e é muito grave o que a China fez. Só para não falar. Não há a menor possibilidade de se justificar um comportamento de um governo, ou seja, de um sistema, por uma pretensa atitude teoricamente responsável de um chefe de Estado. Até porque houve uma organização de um governo para ocultar dados. Isso é uma manobra que não dependeu de alguém falar alguma besteira. Isso é muito grave, doutor Paulo. Isso é gravíssimo. Ainda mais porque o principal momento de contenção de qualquer epidemia é no início. Por quê? A epidemia, ela se alastra em progressão geométrica. Então, você pegar logo quando está na província de Wuhan e fechar a província, você teria um impacto global muito menor do que teve agora. Agora, o que fez o governo da China? Olha, aqui para dentro da China, vocês de Wuhan não podem viajar. mas vocês que têm negócios na Espanha e na Itália, negócios têxteis, viajem à vontade. Isto é um crime. Eu posso só, que eu fiquei devendo outro dia, tenho aqui todos os dados do Imperial College, eu gostaria de eliminá-los da nossa conversa. Vamos lá, em 2002, o Imperial College, Reino Unido, previu até 50 mil pessoas mortas pela doença da vaca louca, podendo chegar a 150 mil. Foram 177 mortos, tá? Então, de 50 mil, a 150 mil, 177. Em 2005, de novo, em Imperial College, mais de 200 milhões de pessoas morreriam de gripe aviária. 282 pessoas morreram entre 2003 e 2009. 200 milhões para 282. Tem mais. 2009, em Imperial College, de novo, gripe suína, uma taxa de letalidade de 0,3% a 1,5%. 65 mil mortes. Morreram 457 pessoas. 65 mil, 457 pessoas. Atrás desses estúdios está o Neil Ferguson, aquele que mandava você ficar em casa, que trancava todo mundo e que recebeu no seu apartamento o amante dele, uma mulher casada, né? e teve que botar o rabinho entre as pernas. Então, Imperial College, sinto muito, Atila, que eu ia falar, Tamarindo, que é como a Bárbara do canal, te atualizei e chama ele, Atila Yamarindo, de 1 milhão a 3 milhões, jogando todo mundo ao pânico, à histeria, à morte. Essas pessoas, me desculpem, não merecem, esses institutos, essas pessoas, não merecem o nosso respeito. Eu acho que não merecem o nosso respeito os dirigentes que negam e sabotam a pandemia e não coordenam o esforço nacional para proteger as vidas das pessoas e da população. O negacionista é quem nega que lockdown não faz efeito só para o mal. Só o mundo inteiro está adotando, mas não deve ter feito nenhum. Mas eu não imagino que você não tenha visto ontem a coletiva do Ministério da Saúde, deve ter visto e foi apresentado um balanço onde números impressionantes foram apresentados. Mais de 38 milhões de testes disponibilizados aqui dentro do Brasil. Isso dá quase um quarto da população brasileira. Aqueles 6 milhões que estão encalhados lá em Guarulhos, que são do Ministério da Saúde e do Governo Federal. O Brasil continua testando muito pouco Vamos entender a dinâmica disso? Vamos entender a dinâmica disso? Eu também queria muito entender a dinâmica porque o ministro não explicou até hoje. Então, vamos lá. A gestão do SUS aqui no Brasil é tripartite. Município, Estado e Governo Federal. A testagem não cabe ao Governo Federal. Os testes são do Governo Federal e não são minutinhos. Você vai deixar concluir ou eu não vou conseguir te explicar como você quer. Os testes estão armazenados no depósito logístico do Governo Federal e saem de lá mediante demanda das autoridades. Então, assim que a autoridade municipal estadual ou estadual pedir terá. Então, os testes não estão lá porque o Governo Federal achou bonitinho comprar teste e deixar armazenado. É porque ninguém pede. É porque o Governo é incompetente. Foi incompetente nesse sentido. O Governo Federal e outros governos estaduais que teriam responsabilizados não é verdade. Mas o que? O Governo Federal tem que interferir nos Estados e falar toma aqui, testa aí você. Não pode fazer isso antidemocrático, Amanda. Os municípios e não deixar os testes mofarem até o prazo de validade vencer. Eu tenho certeza que tem gente interessada. Eu acho que não dá para desenhar mais claro do que isso. O que o Ministro da Saúde não precisa desenhar? O senhor não está falando com uma pessoa incapaz ou que não consiga entender. Você não está tentando entender. O senhor é que quer dar uma versão que é favorável ao Governo Federal mas que não corresponde à verdade. Eu não sou do Governo Federal. Isto não é uma versão. Isso é a lei. A lei no Brasil ela é assim. Você tem recentes manifestações do STF dando autonomia total para os governadores. Aí você quer que o Governo Federal pegue os testes que foram adquiridos para auxiliar os Estados. Porque em tese pela lei não é nem responsabilidade do Governo Federal comprar respirador, não é obrigação do Governo Federal comprar teste. O que é responsabilidade do Governo Federal? Aliás, os hospitais federais são raríssimos. Porque parece que nada é coordenar os esforços. Mas não está coordenando os esforços, doutor Paulo. Tanto é que os testes estão mofando lá. E se fosse tão simples a justificativa o Ministro da Saúde já teria vindo a público fazer essa defesa e não veio até hoje. O Ministro não veio mas o Secretário Executivo falou isso ontem. Mas por que o Ministro da Saúde não veio a público? Ele é a pessoa encarregada. Porque ele tem um Secretário Executivo que vai e fala isso. Porque a explicação não é tão simples assim. Amanda, está aqui na live que está disponível. Foi feita ontem essa coletiva pelo Secretário Executivo do Ministério da Saúde. Depois de quantos dias? Dez dias? Enquanto Amanda e o doutor Paulo conversavam aqui Rodrigo levantou o dedinho. Então passo a palavra para você, Rodrigo. O meu ponto é muito simples. Eu acho que existe uma politização dessa pandemia desde o início. E é muito curioso mas isso já é uma tática antiga, leninista de acusar nos outros aquilo que a esquerda faz. Quem vem politizando desde o início isso é a esquerda. Fez isso com a cloroquina fez isso com o lockdown chama de insensível ou genocida qualquer um que discorda desses métodos que ainda por cima vem embalado de ciência e que não há nenhuma ciência por trás. Por exemplo, não é verdade que todos os países praticaram o lockdown. E quando você vai estudar o lockdown eu tinha dito antes que não há nenhuma eficácia nenhuma prova de eficácia. O doutor Paulo Porto me corrigiu falando que tem prova de ineficácia. Mas o fato é que está aí a Argentina ao lado do Brasil para mostrar a desgraça dessa postura. E não obstante a mesma turma da esquerda hashtag quarentena gourmet fique em casa não quer saber dos fatos e insiste nessa politização. Aí você explica que não cabia ao governo federal certas coisas aí você é o bolsonarista e não é o anti-bolsonarista histérico o outro que só quer demonizar o governo ou o presidente. Fizeram a mesmíssima coisa aqui nos Estados Unidos. O Trump foi culpado por cada uma das mortes sendo que as mortes se deram por exemplo em Nova York onde o governador e o prefeito que são democratas resolveram fechar tudo e isso agravou o problema. Mas isso a mídia não fala porque a mídia protege a turma da esquerda. Eu quero complementar isso que o Rodrigo está falando concordando com ele aliás porque nesse momento para mim está mais do que claro o quanto essa pandemia foi politizada. Não à toa aqui no maior estado da federação o governador anuncia um recuo nas medidas de isolamento um dia depois 24 horas depois da eleição estar assegurada e principalmente do prefeito na maior capital do país que é seu afiliado político ter sido reeleito. O mesmo aconteceu em outras cidades a gente conversava agora há pouco inclusive com o prefeito de Curitiba. Para mim está mais do que claro essa politização da pandemia. Agora o que me preocupa nesse momento e eu não canso de chamar a atenção para isso são sobre os efeitos econômicos que essas medidas restritivas vão causar sobretudo agora no final do ano quando muita gente que passou um ano no sufoco muita gente que perdeu o emprego muita gente que teve suas lojas fechadas em shopping centers imagina o comércio da 25 de março aqui na cidade de São Paulo por exemplo muita gente que dependia de um final do ano de um Natal talvez para conseguir dar um suspiro não vai ter isso esse ano então é isso o que me preocupa muito porque é muito fácil muito fácil para a turma do ficar em casa pedindo comida pelo aplicativo e assistindo a sua série favorita na Netflix ou em outros canais é muito fácil duro é para quem passou o ano com a corda no pescoço e que estava dependendo do Natal e do final do ano para tentar buscar alguma salvação e infelizmente se depender de alguns governantes a coisa ainda vai ser muito pior no verão Silvio é o nosso tema de amanhã aqui no Opinião no Ar doutor Paulo afinal de contas esse recuo de bandeira de fase aqui em São Paulo o que a gente pode esperar de resultado Tacombe eu acho que assim em primeiro lugar há uma confusão muito grande em relação a finalidade das medidas então quando se fala em medidas restritivas seja de aglomerações ou o que quer que seja isso desde o princípio tinha a intenção de você conseguir dar tempo ao sistema de saúde para que não ele não tivesse que lidar com um número muito grande de casos de uma vez veja nós estamos há quase 10 meses em pandemia não deu tempo ainda do pessoal se preparar deu tempo de abrir hospital de campanha e fechar o hospital de campanha pois é e aí a gente vai ter que enfrentar uma restrição de novo esse é um ponto que eu sinceramente não compreendo segunda coisa que eu não compreendo talvez que minha mente às vezes seja meio matemática se você tem um determinado número de pessoas que necessitam frequentar um estabelecimento comercial para resolver um problema no chip do seu celular para pagar alguma coisa num banco ou o que seja e você vai ter que promover menos aglomeração qual que é a medida lógica você ampliar o horário de funcionamento ou restringir logicamente é você ampliar o horário de funcionamento porque assim você vai ter aquele mesmo quantitativo de pessoas diluído ao longo de um número de horas maior então por que que a gente está fazendo justamente o inverso então isso também sinceramente é uma coisa que me foge a compreensão talvez seja pela minha pouca escolaridade doutor e se o senhor der uma volta pelo menos nos shoppings que eu frequento aqui em São Paulo a minha academia de musculação de ginástica as pessoas estão em pânico um horário que tem ali vaga para 140 alunos eu treino com 3 ou 4 ao meu lado exato o shopping está vazio é e vem muito até no que o próprio prefeito Greca falou assim não se pode penalizar toda uma economia ou todo um setor por conta de um ou outro erro que aconteceu então qual que é o principal principal fonte desse crescimento agora nos casos aqui em São Paulo o tanto que teve de festa clandestina de balada clandestina etc e tal agora é justo e as eleições também eleições agora é justo você punir o comerciante que investiu em equipamento tem academias que tem reconhecimento facial com mensuração de temperatura facial e tem supermercado que tem carrinho com luz ultravioleta C para esterilizar as compras então é justo você punir esse camarada que é um empreendedor que investiu para poder sustentar os seus funcionários e não deixar ninguém na mão porque o filho do riquinho foi lá fazer uma festa clandestina e colocou 3 mil pessoas dentro de um galpão não vamos acrescentar algumas coisas aqui doutor até foi muito bem lembrado doutor Paulo trazer a questão do achatar a curva é uma expressão que foi tão batida e depois esqueceram a ideia era achatar a curva era só isso não era impedir o contato das pessoas com o vírus e que depois começaram numa contagem mórbida de cadáveres para poder responsabilizar governo ou presidente tudo isso é estranho agora outro crime cometido a questão das crianças não a OMS que é a OMS que a gente já falou o suficiente se manifestou outro dia dizendo que não há nenhuma prova de contágio acelerado por conta das crianças aqui nos Estados Unidos não há nenhum caso zero com mais de 300 milhões de habitantes não há nenhum caso de morte comprovada por infecção escolar nenhum e não obstante os prefeitos e governadores democratas da esquerda fecharam as escolas todas enquanto que o presidente Trump era que ficava falando abram as escolas quanto isso vai custar para essas crianças especialmente as mais pobres agora a pobre pode abrir a escola para votar e depois se aglomerar para comemorar a vitória da tua patota aí volta com restrições novas tudo isso é tão cansativo é um vírus esquisito você senta no restaurante aí o vírus não pega mais pode tirar a máscara levanta bota a máscara é tudo tão patético gente não cansou ainda não? a mim incansou Rodrigo rapidinho uma informação aqui para a gente olhar a live de hoje a gente também transmite o programa pelo Youtube está lá em altas o que está em alta no Youtube passamos já de chegamos a 13 mil já pessoas simultaneamente assistindo ao programa que bom é o tema que interessa nossa maior audiência no Facebook também já há de ter países diferentes em muitos desses países em relação à escola já chegou à conclusão que é melhor que as escolas fiquem abertas justamente por isso que o Constantino elencou aqui é um grupo que é menos vulnerável menos suscetível à doença tem sempre o perigo de transmitir para um pai ou para um avô mas mesmo assim o custo cognitivo e psicológico para as crianças ficarem em casa e não irem às escolas é maior tanto que a Europa fechou restringiu lá o funcionamento comércio serviços vários países europeus mas mantiveram as escolas abertas Nova York tinha fechado voltou atrás abriu as escolas as novas diretrizes a nova restrição de funcionamento de circulação em São Paulo não inclui as escolas as escolas podem continuar abertas agora o fato é o seguinte você tem um centro de contingência em São Paulo formado por 20 especialistas 20 dos maiores especialistas na área de saúde eles seguem métricas diretrizes parâmetros houve um aumento de internações mortes casos por isso eles resolveram retroceder isso não quer dizer lockdown acho que a gente usa a palavra lockdown com uma certa facilidade muitas vezes de maneira indevida isso só quer dizer que vai haver uma restrição do funcionamento de comércio de serviços por exemplo restaurantes vão fechar em vez de 60% da capacidade terão 40% da capacidade terão menos horas de funcionamento em vez de 12 horas 10 horas é claro que isso afeta a economia é claro que todos tem que estar atentos a isso mas acho que talvez afetasse mais a economia se nenhuma medida fosse tomada agora isso daqui a pouco você tivesse que decretar uma bandeira amarela uma bandeira vermelha seria muito pior para a economia mas aí me permita só discordar de você em 3 pontos fundamentais primeiro a recomendação do centro de contingência que você tanto enalteceu aí ela foi dada ao governador de estado há mais de uma semana antes das eleições o senhor tem toda a razão e não foi fechado é verdade isso é verdade isso é um problema concordante isso é verdade fica aquela interrogação número 2 você tem completa razão quando você diz que o prejuízo de deixar as crianças que não são vulneráveis longe da escola é enorme isso tem uma base fisiológica até os 6, 7 anos de idade o cérebro o sistema neurológico da criança ele ainda está em desenvolvimento então a velocidade de aprendizado dessa criança é muito maior do que se ela for aprender o mesmo conteúdo mais tarde então o que nós estamos produzindo hoje principalmente para as crianças que estão em fase de alfabetização é uma geração que vai ter um prejuízo que vai ser difícil de correr atrás quem trouxe isso aqui doutor Paulo sem querer interrompê-lo foi a própria ex-secretária de alfabetização a Ilona Betquerra ela trouxe essa informação mas isso já é mais ou menos unânime acho que todo mundo chegou a essa conclusão isso tem um prejuízo não só cognitivo para as crianças como econômico para a sociedade como um todo isso é ponto pacífico o que eu entendi quando eu fui estudar essa história melhor é que a preocupação das escolas fechadas não era exatamente com as crianças mas em proteger os professores que teriam contato com crianças vindas de enfim de ambientes diferentes mas aí eu acho muito engraçado esses mesmos professores vão para a praia vão para vários lugares ou pais e avós dessas crianças normalmente mas aí existe uma estratégia para isso então o pai ou avô ele vai conviver com a criança se faça um isolamento vertical é mais fácil do que você isolar 20 milhões de pessoas em primeiro lugar então este tipo de preocupação ele não se sustenta muito porque a gente não consegue encontrar uma razão puxa vida poucos dias atrás eu ouvi o atual prefeito reeleito dizer que a cidade estava estável então dois dias depois a cidade ficou instável o que mudou porque os números não a gente pode entrar nesse assunto então a questão política que pode estar por trás disso tudo aí é com vocês a questão comercial que pode estar por trás disso tudo vamos lá consta não vamos lá uma coisa que a gente não pode perder de vista aqui na análise é que todo mundo que defende um estado grande ele olha para uma crise como uma oportunidade o estado sempre avançou em épocas de crise de pânico de medo e nós temos que levar em conta que sobreviver não pode ser a única meta eu não quero nem chegar na questão que a gente já falou muito que os métodos autoritários e arbitrários que essa turma tem apresentado não tem eficácia e nem comprovação científica mas mesmo assim mesmo que tivesse Lacombe o que eu quero trazer para a reflexão da nossa audiência é que sobreviver não é a única meta na vida se fosse não teríamos inclusive os desbravadores peregrinos que vieram do velho mundo aqui para os Estados Unidos criar essa nação livre então eu fico muito preocupado quando eu vejo a turma delegando a esses tecnocratas uma espécie de saber divino onisciente onipotente eles sabem uma pequena parcela disso e o que eles sabem é uma área exclusiva do saber deles eles não sabem nada do resto por exemplo então é muito assustador ver essa turma delegando tanto poder a governante que querem o Estado avançando cada vez mais em nome da ciência e proteger vidas 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 olha isso levado ao limite vai acabar aonde? numa espécie de ditadura chinesa estou fora rapidamente fazer um parêntese muito rápido em relação ao mundo eu acho que eu já até falei aqui eu acho que existe aí o papel da ONU que quer governar o mundo e do globalismo e a gente já falou sobre isso em outros programas agora em relação ao Brasil em relação ao Brasil é mais do que evidente já está claro que existe um grupo muito interessado na agenda da pandemia com vistas à eleição de 2022 porque é uma forma de desgastar o presidente Jair Bolsonaro muito bem avaliado neste momento e a única forma é o que? usar as ferramentas que essa agenda da pandemia oferece para tentar estressar as pessoas e principalmente pegar no bolso se vão dar um tiro no pé ou não vamos a esta saber e já fizemos programas sobre as vacinas também eu sou a favor das vacinas pelo amor de Deus não sou contra a vacina desde que ela seja comprovadamente segura e eficaz e elas estão avançando a toque de caixa a toque de caixa essa é que é a questão então se você tira todo mundo da histeria do pânico do medo talvez a procura pela vacina se não nos impuserem a vacina não for obrigatória talvez diminua então tem uma questão comercial já falamos em outros programas podemos voltar a este assunto mais à frente meio-dia e 56 horário de Brasília opinião no ar já se encaminhando para o fim vamos tentar amarrar um pouco esse assunto a gente caminha sempre que fala de coronavírus covid-19 a gente vai estar todos os lados doutor Paulo vamos tentar amarrar esse caminho que São Paulo tomou não é um caminho correto o que a gente pode olhar para frente entender como um caminho melhor Acômbio eu acho que é incompreensível pelo momento se tivesse que ter tido essa restrição teria que ter sido quando aconselhado pelo comitê técnico primeiramente segundo eu acho que a questão das escolas que a gente tocou agora há pouco é muito importante existe um estudo suíço mostrando que apenas 10% das vezes você conseguiu estabelecer uma criança com o primeiro caso em uma família sendo que você não sabe se ela efetivamente foi o primeiro caso porque muitas pessoas carregam o vírus de forma sintomática quando você pega todos os casos apenas em 0,9% das vezes havia uma criança com sintoma então isso deixa muito claro o baixíssimo potencial que uma criança tem de causar algum dano a uma família e mesmo assim qual seria a estratégia então? Isolar verticalmente os vulneráveis essa eu acho que é a estratégia mais inteligente junto com a profilaxia farmacológica dos contactantes que já foi adotada não apenas em Porto Feliz mas em outros lugares com sucesso Constantino últimas palavras aí temos um tempinho minhas palavras são as mesmas eu acho assim minha preocupação muito grande é que nesse clima a pandemia atual do Covid-19 não é sem precedentes tivemos outras aí tão ruins quanto no passado ou muito piores o que é sem precedentes é a reação então está me preocupando a mídia abutre as redes sociais disseminando o pânico e todo mundo cedendo todo mundo não mas uma ala cedendo de forma muito fácil a esses tecnocratas que não sabem nada ou que mentem e sempre em nome da ciência então acho que chega está na hora da gente começar a trazer um pouco mais de razão e luz para esse debate e menos calor e histeria diga Silvio não, não eu estava só para concordar com isso que o Rodrigo está falando para a gente amarrar aqui, Lacombe que é o seguinte eu vou sempre insistir nas manchetes olímpicas todos os dias nos portais e nos jornais Brasil dispara e já alcança Brasil já conta com não sei quantos mortos para de torcer pelo vírus, gente não, não é isso eu acho que assim quando o Constantino fala de tecnocratas na verdade são governantes aconselhados por especialistas não só da área da saúde mas da área da saúde da economia lógico que é muito difícil medir e fazer essa relação custo-benefício mas se você é governante se você é um gestor acho que primeiro você tem que se preocupar com a vida das pessoas e de novo não é um lockdown você volta atrás restringe um pouco o funcionamento do comércio de serviços eu entendo que é uma época difícil é Natal mas infelizmente é o que o mundo tem demonstrado e é preciso agir é melhor coordenar e fazer um esforço conjunto agora do que não fazer nada infelizmente muitos médicos em volta de um político eles viram também políticos eventualmente isso acontece infelizmente mas é preciso ouvir alguém pois é poderíamos ter médicos mais purais ali cercando os nossos políticos e Natal com um toque pelo amor de Deus, gente Natal com um toque abraço abraço beijos até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto